Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PicPay. Pagar com o PicPay nas máquinas da Cielo. É, eu estou com a minha maquininha da Cielo aqui, vou mostrar para vocês utilizando o PicPay na maquininha da Cielo. Também vou mostrar para vocês a conta digital da PicPay, já temos o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Vamos ver então se houve alguma mudança na plataforma digital do PicPay. Lembrando que o PicPay prometeu aí um cartão virtual, Elo, já demos uma nota aqui no canal referente a isso. Então estamos aguardando um novo cartão digital também do PicPay, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês primeiro as funcionalidades da conta, depois eu vou colocar para vocês aqui o teste na maquininha da Cielo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu utilizo o PicPay de vez em quando sim, tá? Eu tenho a conta do PicPay, eu utilizo ela de vez em quando para tomar um cafezinho, para fazer alguma gracinha aí na hora de pagar com a tecnologia, com o QR Code do PicPay, tá? Então eu quero mostrar para vocês a primeira tela que vocês estão vendo aí, tem a primeira parte aí cartões transporte, então você pode recarregar o seu bilhete único, seu vale transporte aí em algumas praças como por exemplo São Paulo, Ribeirão Preto, Diadema, Pelotas, Taubaté e Sorocaba, tá? Na maquininha da Cielo, você vai clicar em maquininha da Cielo, você vai pagar por aproximação, aí você vai aproximar o scanner, que é o QR Code, na maquininha da Cielo, já vou mostrar para vocês. Uber pré-pago, então você pode recarregar o seu bilhete pré-pago do Uber para utilizar, tá bom? Então recarga de celular, você pode fazer recarga de celular também para você e para outras pessoas, tá bom? Mandar dinheiro para alguma pessoa, então se você quer pagar alguém, você pode colocar o nome dos seus contatos, tá? Stream, tá? Google Play, então o shopping, estacionamento do shopping, Vitória por QR Code, também você pode pagar o ticket, tá? Por aproximação e vai ter o leitor aí, tá bom? Então já está cadastrado para você também. E aí tem jogos, Sky TV pré-pago, Xbox, Claro TV pré-pago, Spotify Premium e por aí vai, tá? Então essas são as opções que tem aí. Em carteira, você tem aí o seu saldo rendendo 100% do CDI, você pode adicionar dinheiro, tá? Através do código de barras, tá bom? Você pode gerar o boleto, tá certo? Imprimir o boleto caso você queira também. Você pode retirar o dinheiro, tá? E transferir para uma conta bancária. Pagar, você pode pagar contas também. Aí você escolhe o tipo de conta que você quer pagar. Clicando em pagar, você também pode escolher a opção aí, tá? Que no caso você pode usar o dinheiro para carregar o seu bilhete único, a máquina da Cielo e por aí vai, tá? Notificações, você recebe as informações. E no menu ajuste, você vai ver aí as taxas e limites. No caso, vou mostrar para vocês aqui, a conta pessoal, pagar com o PicPay é gratuito, retirar dinheiro da conta bancária é gratuito, receber pagamentos gratuito. Limite mensal de recebimento via cartão, R$800, tá? Transferências via cartão de crédito, tendo como destinatária contas pessoais, possui limite mensal de R$800, ok? A conta Pro, você vai ter aí, pagar com o PicPay gratuito, retirar dinheiro da conta bancária gratuito, receber pagamento R$1,99 por transação, tá? E limite mensal de recebimento via cartão, sem limites, no caso da conta Pro, tá ok? Agora, o mais importante que é utilizar a maquininha da Cielo para pagamento via QR Code aqui na maquininha da Cielo. Eu já mostrei esse teste em um estabelecimento comercial, agora eu vou mostrar para vocês aqui em loco, tá certo? Então, eu vou colocar para vocês aqui o valor, vamos pôr aqui R$0,50, como se fosse um cafezinho, tá? Um cafezinho e vou colocar crédito, tá? Então, eu coloquei R$0,50, vocês vão puxar aqui, vou colocar crédito, tá? Vou colocar a vista, tá certo? E tá pedindo para aproximar ou pagar por QR Code. Eu vou dar mais um Enter, que vai ser pela maquininha da Cielo. Então, eu vou colocar assim, ó. Vai aparecer essa opção, tá vendo? E eu vou pegar agora o meu e vou clicar aqui, no caso, em Cielo. E aí já está mostrando para mim, tá vendo? Já está mostrando para mim, aproximar o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o código, que vocês vejam aqui assim comigo, ó. Já está pronto. Ó, já apareceu para mim aqui os R$0,50, e aí eu vou pagar. Pede a minha senha, tá vendo? E eu vou colocar, então, a minha senha. Aprovou. Já subiu o comprovantinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, sai a transação, saldo utilizado, né? Cashback ganhei R$0,02 de volta, porque toda operação eu ganho dinheiro aqui no PicPay, tá bom? Então, tá aí o comprovante. O recebo eu posso enviar, posso salvar, posso dar o que eu quiser. Tá? E cada amigo que você indica ganha R$10, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui, como amigo de vocês, esse indique amigo embaixo do vídeo. Então, vocês vão clicar embaixo do vídeo, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Quando eu falo embaixo do vídeo, é clicando nesse botãozinho, vocês vão ver embaixo várias promoções que nós temos em parceria com o canal aí. E o comprovante saiu aqui, tá? Então, saiu o comprovante, valor de R$0,50. Vocês podem ver aqui, ó. R$0,50. Onde eu trabalho, eu tomo café e almoço fora. Então, eu estou usando bastante o PicPay e eles já são acostumados. Mas, eu achei que quando eu falasse, olha, aceita PicPay? Ele ia falar, não, nem sei o que é isso. Não, não. Eles aceitam sim via PicPay. Porque é comum, nesse restaurante que eu almoço, o pessoal pagar via PicPay. Então, eu observei que vem sendo usado com maior frequência, então, esse aplicativo aí, que é patenteado aí junto ao banco original, não é verdade? Então, tá aí para vocês o teste do PicPay. Eu acho legal essa tecnologia, eu adoro tecnologia. Então, eu fico bem encantado com essas funções novas aqui. Eu fiquei vendo, porque eu pedi emprestado a maquininha da Cielo. E eu comecei a ver as opções que a Cielo tem aqui. Bastante funções, no caso aqui, os cartões que estão disponíveis nessa maquininha. No caso, que eu pedi emprestado. Visa, Mastercard, Amex, Chiquit, Sorocred, Elo, Agiplan, Diners, Aura, Banescard, Cabal, Credit System, Hipercar, Verocard, JCB, Discover, Sodex e Creds e VR estão cadastrados nessa maquininha. Eu achei legal também o design da maquininha. Recarga, antecipar venda, reimpressão, relatórios. Bem legal. Cancelamento, ajuste. Pague com QR Code. Então, eu clico aqui em QR Code direto. Também já mostra pra mim. Ó, que legal. Cliquei em QR Code. Eu não preciso nem ficar chegando nessa operação. Só clicar em QR Code já vai aparecendo as funções pra utilizar. Então, a Cielo tá bem avançada aqui. Achei bem legal. Só falta o PicPay fazer parte com outras maquininhas, né? Porque hoje tem que ser só Cielo. Então, na hora que eles expandirem pra outras maquininhas, vai ficar melhor ainda. Tá certo? Gente, então o link do Indique Amigo do PicPay eu vou deixar aí embaixo do vídeo pra vocês aí darem uma força pro canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leonardo Jung, um grande abraço. Carlile Rezende, um grande abraço. Marcos Vinícius, um grande abraço. Arthur Nascimento, um grande abraço pra você também. Rodrigo Purman, um grande abraço, meu amigo. Este vídeo é pro seu Madruga aí que pediu pra atualizar o vídeo do PicPay. Tá aí pra você, tá bom? Wilson Gonçalves de Sá. Um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.